Tu tá demais, hein, Gramli? Aí, começando mais um vídeo novo. A gente tá aqui hoje na Batcaverna. Casa do Gabriel. Tá o Yoda aqui. Beicim Slavo. Beicim Slavo tá ficando falado. Caramba, pegou o apelido. Ó o Yoda. E hoje é vídeo de desafio. Olha o que temos aqui. Cadê? Não, não. Temos esse pedaço de linha. Esse outro pedaço. Cadê o outro? E temos esse... Era esse daqui, Gabriel? Não. Não, não era esse não. Não, é esse aí não. É o grandão, né? E temos esse pedaço aqui, ó. Que é do menorzinho ali, do miúdo. Não é não, gente. É sim. Aí é poupado, eles iguais. Então, cada um vai escolher. Tá bom, pode ser. Só que no desafio... Três ou dois um. O que que tu acha que é o prêmio hoje? Três ou dois um. Três ou dois um, ó. Aí é um pequenininho, mas que tá embolado. Não, calma aí. O que que tu acha que é o desafio de hoje? É uma coisa diferente. Hein? O que que tu acha que é o desafio de hoje, Bicinho? Desembolar. Esses pedaços de linha. E ganha um pacotinho de cinco. Vamos fazer melhor assim, ó. Vocês tiram três, dois, um aí. Eu vou fazer isso aqui, ó. Três, dois, um. Aí eu vou segurar assim, ó. Aí você vai puxar. O que for é de vocês. Quem é que chegou aí? É o... Ah, Rodrigo. Quem puxar o mais simples ou o mais difícil, é paciência, é sorte. Beleza? E ganha o quê? Ah, o que que ganha. O pacote de pipa do Curirim. Qual é o nome do seu tipo aqui, ó, Gabriel? Wanda? Wanda, Wanda. E pra Wanda, ó. Pacote com 25 pipas Wanda. No desafio. Quem quer começar aí? Um, dois, dois, um. Três juntos. É, tá complicado, tá complicado. Lembrando, tá tendo sorteio de 50 mil. Beleza em tartinha, tá lá também. Não, o cara começa logo, né? Vai, dois, dois, um. Dois. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Tá apontando o dedo já. Dois ou um. É, não pode esperar não. Dois ou um. Quem saiu? Ganhei. Calma aí, calma aí, calma aí. Oxi, não, Pedro. Mas, pega um, tem que pegar um. Não, não é pra escolher. Tem que puxar um aí. Puxou? Calma aí. Já pegou um difícil. Vai, empolpar. Não vale começar. Segura. E tá apontando. Vai ficar uma hora pra desemblarar. Ai, já empregou, hein? Bora. Pá. Ganhou, Gabriel. Ganhou e piquei. Quem foi que ganhou? Ele foi empolpar, eu falei empolpar. Você colocou três, eu coloquei em um. Então, eu coloquei. Ele colocou dois, louco. Ele mesmo assim, eu coloquei em um. Quem ganhou? Eu falei, eu quero de um. Quer de novo? Ah, encadinho, eu escolhi um. A gente se lascou. Calma aí, quem bolou? Vai, vai ficar os dois juntos aí. Ah, não, velho. O Gabriel pegou mais fácil. Calma aí, não vale começar agora, hein? E o segundo lugar, vai ganhar o quê? Vai ganhar uma água, café com leite. Olha, tá cheio. Três. Pronto? Pode ir. Não tá com nó. Então, tem um aí que eu emendei um pedacinho. Então, um vai ter ou não, que vai dificultar. Não sei qual que é. Não, essa aqui não. Três, dois, um, saiu. Vamos ver agora, hein? Os caras vêm na pressa. Será que é velocidade ou será que é paciência? Prática. Prática? Vamos ver. Tá valendo o pacote de... Pacote de pipa. A ponta já tem, querido. Opa. Opa. Olha o Guilherme ficando nervoso, ó. Valendo 25 pipas, rapaziada. Olha isso aqui. E detalhe, essas pipas não é nem nossa. É do curirinho. A gente vai soltear. Do desafio. Ixi, ixi. Ixi. Mentira. Ô, tá quase já aqui, ó. Eita, eita. Ih, se enrolou, se enrolou. Se enrolou. O Gabriel também tá quase. E Guilherme ainda tá... Da hora que começou, tá no mesmo lugar ali. Falta pouco, falta pouco. Vai. Ih, caramba. Esticou, esticou, não deu nenhum nó. Ó, ainda tem, ainda tem. Ainda tem. O Gabriel já tá perto. Caraca, mó silêncio, né, irmão? Concentração, o Guilherme ainda tá desde o início ali. O Guilherme tá fazendo o bagulho rapidão, pô. Vai, Ricardinho, vai, Ricardinho. Deu? Acabou. Deu? Estica tudo, estica tudo. Não pode ter nada. Aí, ó. Fechou. Vai, vamos ver quem vai ser o segundo aí. Ricardinho já ganhou o pacote. Perdi, já lá. Ele já tá em cinco anos. Vamos, vamos, vamos. Não desiste, não. Não, mas tu deu mó, não. Olha aquele ali. Eu não dei, não. É pior que eu enrolei. Mas foi aquele lá que ele foi aqui pra puxar, aí o negócio se enrolou mais. Vai puxando assim, ó. O bagulho. Assim não. Ah, por isso que tá piorando dele, ó. Ele estica tudo. Ah, meio que tu deu dó, né? Deu dó, eu dei dó. Vamos aqui. Aí, ó. Calma aí. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra você. Eita. Pacote com 25 pipas, ó. Cê é louco. Muita pipa. Mostrando bem pra vocês. E aí? Aí, ó. Segundo. Ih, ainda não. Calma. Relaxa. É, hoje a velocidade prevaleceu, hein, Bicins Black. Que velocidade? Velocidade. Foi técnica? Foi técnica. Caraca. Nós tava tudo juntando ali, só abrindo. Baixei a ponta. Eita, velho. Deu nó na linha. Deu nó? Deixa eu ver. Mais desmbolou? Ah, aí, ó. Fechou. Mostra o teu aí, Guilherme. Aí, ó. Mostra o teu aí. Agora, troquinho. Vamos desmbolar aqui. Meu Deus. Por isso que embola. Ó, agora como acabou desse, deu o quê? 25 pipas? Esse foi simples, não foi? Agora, olha esse daqui. Agora, a meta é esse aqui. Mano, o que é isso aqui? A meta é esse aqui, ó. Quantas jardas tem aqui? E é nylon ainda. Umas 200, 300. Coloca aqui, Guilherme. Só pra ver como é que fica. Se liga. Se liga. Agora é gracinho, né? Olha isso. Quem conseguir desembolar isso aqui, fi, ganha 12 mil jardas de linha chilena. Olha aí, ó. Olha depois disso. Olha até aquelas bruxas de linha. Gostou? Não. Aí, ó. E o curirinho ficou sem o pacote, fi. Lógico que não gostou. Perdeu, né? Perdeu. Não, o Icadinho ganhou. Olha o teu vídeo. Tá triste, Guilherme? Eu achei que se for de enrolar linha eu ia ganhar. Olha, mamãe, tá triste? Não. Então tá bom. Desafio concluído. É isso. Gostou? Faz o quê? Deixa o like, rapaziada. Se inscreve. E se inscreve no canal. Isso aí. Até o próximo vídeo. E é nóis, rapaziada. Desafio concluído. Ganhou o pacote de pipa. Eu não sou muito bom. Tá triste, hein? Tá triste? Até o próximo vídeo.